é bem pessoal vamos analisar essa retomada aqui da Bitcoin a btc que arrastou na esteira de sua do seu mergulho todo mundo cripto então agora 20 de maio 1239 aqui na Espanha deve ser no Brasil 939 quase 10 da manhã pessoal a Bitcoin arrastou todo mundo cripto na na esteira da sua quer dona mas eu acho que ela já fez fundo vocês percebam aqui que no quatro horas a Bitcoin já abriu o terceiro Kendall de caráter comprador aqui no squeeze vocês percebam que apesar dessa tripla ondulação de de caráter vendedor vendedora é ela já abriu aqui ó uma uma sequência de barrinhas escuras em que demonstra a perda de ímpeto dos vendedores essa realidade se reflete aqui no Mac Dino duas horas em que ambas as linhas exponencial curta e mais lenta já estão agressivamente apontadas para cima migrando para medida da métrica no histograma já se abriu uma amplitude de onda de caráter comprador e o papel ainda a Bitcoin ainda tá muito afastada da mm200 vai vai enfrentar agora a resistência da própria nuvem de shimoku aqui no gráfico de duas horas e aí depois superando a nuvem de shimoku vai enfrentar a vai enfrentar primeiro a nuvem de shimoku para depois enfrentar a média móvel de 200 períodos a média móvel é mesmo 200 está em 51 700 e a linha inferior da nuvem de shimoku nesse momento tá em 44 782 essas resistências a Bitcoin vai ter que enfrentar para poder retornar ao patamar acima da ver o ap anual que o que eu vou contar em 46 mil a nuvem de shimoku tá em nesse momento ali inferior tá em 44 mas enfim são todas são todas essas resistências mas a Bitcoin ela ela para mim ela tá fazendo uma correção em ver ela não vai fazer um fundo dupla não vai dar mais um mergulho o ímpeto dos vendedores nitidamente já se esgotou o Trix aqui já tá apontado para cima apesar de estar na nos quadrantes mais inferiores mais ao piso da banda inferior da métrica eu acredito que a Bitcoin já esteja fazendo uma correção em ver vai fazer algo assim ó para retornar para cima da mm200 pessoal a Bitcoin ela de quatro em quatro anos como eu já havia reportado nos vídeos anteriores ela sofre um burã em decorrência do Ralph então o Ralph de 2012 proporcionou o burã de 2013 2014 no meio do caminho ela sofreu essa congestão o burã de 2013 2014 levou a Bitcoin de 32 dólares para 1.166 dólares no burã de 2017 2018 a o ralvin que aconteceu em maio de 2016 proporcionou o burã de 2017 2018 que levou a Bitcoin de 1.166 para 20 mil dólares no meio do caminho sofreu essa congestão e agora o nosso burã de 2021 2022 que é decorrência do Ralph em que aconteceu em maio de 2020 e tá levando a Bitcoin de 20 mil dólares para 240 230 mil dólares e o burã da Bitcoin ele acontece entre 8 e 12 meses após o Ralph em nosso caso começou agora é no finalzinho de 2020 se arrastou para 2021 e vai ser o burã de 2021 2022 o pessoal a Bitcoin ela sofre essa congestão no meio do burã vocês percebam que ela ela em todos os em todos os burãs pós ralvin ela sofreu essa congestão a gente já eu acredito que eu acredito que a gente já te tenha chego no fundo desse dessa congestão e agora Bitcoin esteja se recuperando a Bitcoin ela fez esse essa movimentação aqui de dico de encontrar no caso no caso dessa congestão de 2021 2022 a Bitcoin ela ela furou a ver o ap anual no burã de 2017 2018 ela ela deu um beijinho aqui na ver o ap anual no que foi a congestão e continuou o split final até 20 mil dólares e já no nosso burã agora de 21 22 ela furou a ver o ap anual mas já rapidamente deve retornar para a faixa da ver o ap mensal ali na região de 48 49 mil dólares e provavelmente dá continuidade a ao ganhar o seu movimento autista essa esse movimento é normal essa congestão é normal a Bitcoin segue a sua saga aqui eu tenho esse gráfico de regressão logarítmica não linear que eu recebi esse gráfico em 2015 ele funciona como uma espécie de bruxaria a Bitcoin segue a sua a gente tá nesse ponto aqui ó esse gráfico mostra que a Bitcoin vai atingir um milhão de dólares lá para 2025 2026 talvez 2027 mas o fato é que esse gráfico ele a Bitcoin respeita religiosamente essa essa regressão logarítmica não linear a gente tá nesse quadrante aqui ó em 2021 tá a gente tava indo para 60 e 65 mil dólares 70 mil dólares voltamos aqui para para faixa dos 40 mil mas a Bitcoin ela pelo por esse gráfico deve bater deve alcançar 100 mil dólares em 16 de julho de 2021 mas eu acredito que esse 100 mil dólares vai ser alcançado ao longo de 2021 vai avançar um pouquinho para um quarto desse quadro segundo quadrante aqui para para atingir duzentos e poucos mil dólares para depois iniciar o inverno cripto em que o papel vai ficar variando entre duzentos e poucos mil dólares e cinquenta mil dólares para depois acumular e lá por 2025 2026 buscar um milhão de dólares esse gráfico aqui é desde desde o dia que eu recebi ele na virada de 2000 e 2014 para 2015 eu nunca vi esse gráfico errar ele foi feito pelos guris do MIT essa regressão logarítmica não linear um amigo meu em Punta de Leste me gentilmente me cedeu esse gráfico e boa parte do meu patrimônio cripto é graças a ele então pessoal não há com que se preocupar o inverno cripto não chegou tá bom o nosso target para Bitcoin ainda tá firme e forte valendo quem quiser ter acesso a esse gráfico aqui pessoal eu eu disponibilizo ele na no nosso curso de análise técnica tá bom então pessoal fica essa essa esse registro aqui da btc que não entrou no inverno cripto o curso tá ali com um link abaixo quem quiser adquirir é muito interessante é e muito enriquecedor eu repasso tô para basicamente todo o conhecimento que eu tenho de análise técnica tá bom pessoal fica esse registro aqui da Bitcoin eu encontrando alguma oportunidade aqui no mundo cripto eu volto a reportar e se alguém tiver alguma sugestão de análise de ativos é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço